Olá, meus colegas advogados. Eu não vou ficar parado diante desta proposta abusiva do Tribunal de Justiça no que diz respeito ao aumento das custas processuais no Estado do Ceará. E você? Por isso vamos à Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, às 8h30 da manhã, protestar contra este abuso. Colega advogado, não fique parado.